salve rapaziada bom dia bom dia pra nós aí beleza como é que vocês estão começando mais um vídeo zão pro canal aí do matheus aí positivo naquele modelo e com a bruta hoje em bora fazer mais uma viajada aí aquele modelão beleza vamos que vão três horas da manhã saindo aqui de são zé agora sentindo bauru aí positivo tamo aí ó a bruta aí no modelo beleza já naquele naipe vamos que vamos já é bom dar uma volta no carro assim ó principalmente que você não conhece né rapaziada já vi que tá com a luz climada aí tem que ter acho que eu vou acender a luz neblina aí ali fica aceso vamos fazer o teste aqui para ver se se vai acender também aqui luz neblina aí ó acendeu aí vamos com ela acesa né para não chamar atenção do dos guarda né para ficar de boa beleza então vamos saindo aqui de são zé agora três horas da manhã naquele modelão só vai a luz a luz ali acesa né que a luz da de neblina ali tá indicando que tá acesa vai dar nada não beleza rapaziada vamos que vão saindo aqui exatamente três horas da manhã de são josé cinco horas e pouquinho de viagem aí até bauru tá qual caminho que eu vou fazer vou catar aqui é doutra né doutra marginal o castelo branco lá na frente lá sai sentido botucatu bauru positivo tem como ir aqui também dão pedro a ianguera é sai ali eu acho que é é o oston luiz né se eu não me engano se eu não tiver enganado o oston luiz sentido jaú ali sabe aí dá para sair lá em bauru também mas pelo horário que eu tô saindo a quilometragem é a mesma tá o pedágio dá um real mais caro que o outro a castelo branco é um real mais barato vai quilometragem dá mesmo e tempo de 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 viagem o mesmo e pelo horário que eu tô saindo eu prefiro ir por são paulo pegar castelo que é uma reta só né então vamos acelerar aí sentido são paulinho passar são paulo na madrugada que vai ser bom demais beleza então vai acompanhando a uma viajada nossa aí tá bom e de tudo certo vamos ver que Deus prepara para nós aí mais uma viagem beleza aquele modelo bora vamos para live live vai ser a madrugada madrugada vai comer solta aí positivo bora que bora vai acompanhando a rapaziada já amanheceu em e olha aí e já tá uma de manhãzinha é uma noventa quilômetros aqui de bauru né chegando próximo aqui na região aqui de são manuel aqui positivo e eu vou falar para vocês hein e não foi fácil não essa madrugadinha viu e se eu falar para tu que foi fácil tô mentindo você tá doido e o sono essa madrugada tava pegando hein mas por conta do frio cara tá frio chovendo a noite inteira chovendo desse jeito aí ó aí não adianta aí dá vontade de dormir mesmo aí mas enfim conseguimos graças a Deus estamos já chegando aí na atividade né de paz chegando tomara que para de chover aí né para de chover para poder dá para fazer os trampos né chuvinha aí sem não hein vamos ver aí se Deus quiser né beleza aí tá desse modelo ele tá frio hein cara nosso Deus do céu então vento gelado tremendo tudo aqui tentando me esquentar mas estamos indo aí já que nós chega lá beleza é rapaziada hoje o negócio foi muito bom para mim não hein chovendo o dia inteiro frio lascado não receberam a mercadoria acredita porque porque a minha mercadoria tem que descer a que tá lá para levar embora entendeu entendeu vai fazer troca e botar essa daqui no lugar chovendo o dia inteiro os cara não pode subir na torre aí daquele jeito né maçã hoje o dia inteiro na frente do site nada de parar chuva nada de os cara receber largou para amanhã aí deram pernoite para mim vão pagar a pernoite aí né aí peguei um hotelzinho aqui aqui dentro de Bauru mesmo e vamos dormir aqui em Bauru mas o que faz parte beleza rapaziada então isso aí já estacionei a bruta aqui no estacionamento conveniado aqui do do hotel né deixe ela aqui no estacionamento bonitinho aqui quietinha beleza e vamos ali dormir hotel de esquina ali estacionamento aí larguei a bruta aqui né aquele modelão vai dormir aí ó quietinha portinha a gente beleza trancadinha né vai ficar aí quietinha aí beleza amanhã vai ver se esse tempo melhora amanhã e se não consegue descarregar beleza então ela vai ficar aí ó aquele modelão guardadinha bonitinha beleza e vamos lá ativar o pernoite lá no no hotel ali beleza até que eu mostro pra vocês aí salve aí já tamo aí no quarto aí ó chama só de boa beleza eu falei pra vocês aí não descarreguei hoje vou descarregar só amanhã se Deus quiser tá descarregar amanhã por causa da chuva hoje do tempo não deu pra descarregar então não vai ter que pernoitar aqui embora o mesmo mas amanhã se Deus quiser a gente retorna beleza já vai conseguir já comi certo se tirar a tela aqui tomar um banho pra ficar naquele modelo beleza e mostrar aqui pra vocês tá aí o quarto aí ó a caminha pra nós aí dormir positivo e o banheiro fica aqui ó de um banheiro aí beleza água quente pra nós só o ouro beleza vou ligar o netflix vou ligar o netflix aqui daqui a pouco você tá doido liga o netflix pra nós aí mas de boa assistindo o jornal aí vendo as coisas aí só tem só tem coisa ruim no jornal né fazer o que? faz parte beleza rapaziada isso aí já naquele modelão já vou deitar aqui porque dessa madrugada eu não dormi nada vim direitão não dormi o dia inteiro então vou deitar aqui descansar porque amanhã é umas 7 horas 8 horas mas levanta aí e volta lá pro local lá se tiver liberado né pra descarregar senão eu vou ficar aqui na hora que liberar pra descarregar eu chego lá e descarrego demorou? tá bom que vamos vai deixando aquele like pra nós joinha se inscreva compartilha tá bom que vamos que amanhã tem mais um tchau